Eu soube disso ontem que ele não viria, então pra mim é tranquilo, eu continuo fazendo o meu trabalho, não me importo muito o trabalho dos outros, e eu acho que é importante, principalmente eu fiz esse tour todo, em várias cidades e tudo mais, e depois na hora de vir para o Brasil eu não ia gostar de vir, é claro que eu fiz até questão de vir aqui para o Rio. A partir de quando você começa o seu campo? Na verdade já devia ter começado, eu comecei um pouquinho, fiz um treinamento, mas estava treinando devagar, mas agora, segunda-feira, começa de verdade mesmo. O que eu quero é voltar a atacar mais e melhorar também nas técnicas.